Boa tarde, galera! Hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Eu quero apresentar para vocês a minha professora de turco. Fala merhaba. Merhaba. Minha outra professora de turco. Merhaba. Merhaba. Elas me ensinam a falar turco. Então, pega pesada essas duas turcas que é daquele jeito. Em 20 dias de turco, eu já estou falando quase turco. Tanto que elas pegam nenhum ferrão. Vamos à aula de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Nascimento. Sim, sem nascimento. Bem, bem, te xecula. Bem, te xaia. Adonai, senai. Adonai. Não fala meu nome. Apagar tudo. Houve um erro. Eu não sei falar. Não pode falar. Menú ou du é muito pra gente conhecer. Que é... E eu tenho uma dificuldade, gente. Porque eu falo... Como é que é, professora? O que fala? Então, essa palavra aí, gente. Eu não consigo aprender de jeito nenhum. Eu aprendo... Semi, que é o Te Amo. Akadash, que é minha amiga. Adanai. 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 Aprendo. Aprendo a falar outras palavras extremamente difíceis. Mas... Menú ou du. Eu não aprendo. Não mesmo não. Menú ou du. Eu não mesmo não. Ó. Tá vendo? Tá ruim. Se eu falo... Menú ou du. Tô errado. Eu falo... Menú ou du. Tô errado. Tô errado. Então, não sei. Mas eu já aprendi a falar bi e ki. One, two, three. Ok. Acho que daqui a 100 anos, eu aprendo a falar até 10. Mas a língua é muito difícil. A professora tá aqui do meu lado. Mas eu já consigo cumprimentar as pessoas. Quando eu chego, eu consigo falar... Nekadar? Nekadar? Não, Nekadar. Não, Nekadar? Nê, Nekadar. Nê, Nekadar. Nê, Nekadar. Quanto custa? How much is it? Unum, viate, Nekadar. Bu, Nekadar. Kaç lira? Kaç lira. Não, Nekadar? Kaç lira. Kaç lira. Kaç lira, ou Nekadar, não? Nekadar, Kaç lira. Yes, Nekadar. Ela falou que é Kaç... E Kaçkara? Kaçpara. Kaçpara. É Kaçpara, não é Nekadar mais. Sinceramente, eu não estou aguentando essas duas aqui. Essa mesura de truque, gente. Agora me fala... Dish. Que é isso? Dish. Dish. Dente. Que é isso? Brum. 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 Isso? Göz. Göz. Isso? Kaç. Kaç. Isso? Dudak. Dudak. Então, o meu dudak, quando eu falo... Dudu, fica desse jeito, Dudu, Dudu, Dudu. Isso? Sete. Sete. Sete, sete. Ara daquilhar, né? Culaca. Isso? Isso? Bid. Ah, tem o bide. Eu quero contar do bide. Eu cheguei de manhã, essa aqui, ó, estava coçando a cabeça, né? Eu falei, que é isso, ó, piolho? Elas pegaram o peixe, pegaram assim o meu cabelo, ficaram olhando se tinha piolho. Na cabeça. E ficaram, bide, 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 bide. Eu falei, gente, peraí, eu só queria perguntar pra ela se ela estava coçando a cabeça, porque ela estava com o piolho, não eu. E no final, eu tinha que fazer uma mulherzinha, um cabelinho e vários bichinhos andando de cabelo pra nos explicar o que que era um bide, que é o piolho. Mas, tá indo, estamos aprendendo o turco, a trancos e a mamães. Já conseguimos falar, boa noite, bom dia, como vai você? Você é meu amigo, eu te amo, quanto custa isso? E, Luchfen, conseguimos falar, por favor, onde tem um toalete, né? É burda, turvalete e varme. E sempre eles falam que, yuk, não sabe, que não tem. Não tem, quer estar em outro lugar. Mas, a gente vai vencer. Duguzem anos! Tchau! Tchau, tchau!